E aí, tudo bem? Olá! Esse vídeo algumas pessoas pediram porque estavam curiosas de como a gente se conheceu, como que foi um pouco da nossa história, até chegar ao blog Capitão Zeferino. E a gente resolveu, hoje é sábado, sentar no sofá, ligar a câmera com o tripé e contar um pouquinho pra vocês. Isso aí. Então, a gente se conheceu em 2007, quando eu estava fazendo o intercâmbio nos Estados Unidos. E, na verdade, foi em 2007, né? 2007, é. 2007, isso. A gente se conheceu no dia do meu aniversário de 21 anos, e pessoalmente. Mas antes disso, a gente já tinha se conhecido por MSN. Porque ele tinha umas amigas, que eram minhas amigas também. E a gente, todo domingo, ia no coffee shop pra falar com as famílias e tal. E nesse dia, eu fui sem computador e uma amiga minha me prestou o laptop dela. E aí, ele começou a puxar papo, a gente começou a conversar e tal. E aí, se adicionou e nunca conseguiu se encontrar. É, lembrando que a gente estava nos Estados Unidos, em Michigan, por causa que a gente estava fazendo intercâmbio pra aprender inglês, morando numa casa de uma família, fazendo o intercâmbio, aquele programa Au Pair. A gente cuidava de criança, levava elas pra escola e tudo. A Fran com três e eu com gêmeos. E aí, a gente se conheceu, eu fui o presente dela de aniversário, no dia que ela fez 21 anos, que ela estava perto da minha casa, na boate, que a gente ia. Então, eu já ia pra essa boate antes dele, tá? E aí, foi meio que ódio à primeira vista, porque eu cheguei pra falar, Ai, finally! E aí, ele falou, Oi, tudo bem? E virou. Mas tudo bem. Aí, eu falei, então tá bom, deixa, pode deixar. Aí, depois ele ficou correndo atrás de mim a noite inteira. Aí, eu tava tocando Umbrella da Rihanna, e aí ela começou a cantar o inglês da Fran, muito bom, muito melhor que o meu. E aí, assim, ela ficou cantando, eu falei, Caramba, você tem inglês bom, hein? Aí, aquilo ali foi... Aí, a primeira frase que eu falei pra ela, eu falei assim, Cara, você tem charme, hein, menina? É. E aí, isso, a gente começou a namorar, e quando viu, já estavam se apaixonando um pelo outro. E depois a gente voltou pro Brasil. Isso, aí... Voltamos quase perto, diferença acho que de um mês ou menos. 15 dias, acho que foi 12 dias, eu não lembro. Sei que no mesmo mês a gente voltou. Isso. Eu fui pra casa da minha família, porque eu já tava há dois anos lá, e aí fui passar Natal, e era a formatura do meu irmão, e tudo mais. E aí, passamos Natal cada um com a sua família. Depois do Natal, ele foi conhecer minha família, e passou um mês lá. E aí, depois de um mês, início de janeiro de 2008, eu vim conhecer a família dele. Só que aí eu fiquei. Ah, é, ela morou três meses na rua Capitão Zaferino. Isso. Então foi o primeiro endereço fixo dela aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. E aí, dali, a gente começou a namorar, depois ela morou um tempo numa república na Praia de Caraí. Depois ela falou, não aguento mais morar em república. E aí, ela falou assim, eu preciso morar sozinha. E aí, quando coloca na ponta do lápis, não é tão fácil, é muito caro. Os imóveis, os aluguéis são super caros. Eu falei assim, beleza, vamos morar junto. E aí, foi uma choradeira, porque minha mãe ficou super triste e tudo. Mas depois aceitou, a gente começou a morar junto durante um ano e meio, que foi um test drive. Isso aí. E aí? Aí, nesse um ano e meio, a gente noivou e depois a gente casou em 2010, né? Isso. E a gente já está casado há quatro anos. Mas juntos, oito. É... oito. Isso. Sete anos e meio. Isso. E aí, assim, eu sempre gostei de fotografar, ela começou a fotografar comigo, depois ela aprendeu super rápido a fotografar, criou os projetos dela, que tem o My Baby Chic, que é onde ela fotografa gestante, família e newborn. Bebês, pets, essas coisas infantis. Ela continua fotografando comigo os casamentos, ela é a minha segunda fotógrafa e minha irmã é a nossa assistente. E no ano de 2012, eu resolvi, numa loucura de milhões de casamentos que eu fotografei, eu estava assim... foi um ano que eu engordei bastante também, acho que eu engordei uns 14 quilos, porque eu só trabalhava e editava foto. Eu resolvi, na loucura de vários casamentos para entregar, falar que precisava fazer alguma coisa para me divertir. Como eu já fui modelo e sempre trabalhei no mundo da moda, falei, cara, eu vou criar um blog de street style para fotografar as pessoas estilosas e com atitudes de Niterói. E aí eu criei, fiquei pensando no nome e falei, cara, Capitão Zeferino, é um nome diferente, tem a ver comigo, porque é a rua que eu cresci e nasci e fui criado. A Fran também era o primeiro endereço fixo dela. É, na verdade, o projeto inicial do blog era para ser de street style e ter uma aba look da Fran, porque a gente fazia look de elevador e tudo mais, mas aí acabou virando isso tudo. Aí virou a tag look do Capitão, look da Fran e a gente acabou aparecendo muito e as assessorias e começaram a mandar coisas para ver a gente usando, se a gente gostasse e tudo. E acabou que o blog está aí e já completou dois anos em dezembro. E essa loucura toda, que a gente se divertiu muito e ainda se diverte, é realmente o nosso dia, as coisas que a gente curte, os looks. E esse ano a gente pretende investir mais no YouTube, em vídeos. No começo foi muito cruel. As pessoas faziam comentário assim, como que era, Fran, você está... Ah, sei lá, nem lembro mais. Eu sei que, assim, gente, quem não está acostumado a gravar em campo, em frente, tudo é diferente, entendeu? Então, assim, eu achei que pega leve, porque a gente não é profissional, entendeu? E aí daqui a pouco vai melhorar, a gente vai soltar mais. Eu acho que com a história do Lu e dos vlogs, a gente consegue se soltar. A gente é aquilo lá, entendeu? Mas quando você está falando com uma câmera, é diferente. Não é mais uma coisa de um celular, ou você acaba ficando mais tímido. Eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu não transpareço isso. Eu tento não transparecer. E aí essa história dos vídeos aconteceu quando a gente conheceu o Lu e a Nina. A Nina Secret e o Lu do estilo bifásico. Que eles empolgaram a gente, falaram, cara, vocês têm que fazer, vocês são fotógrafos, vocês têm várias dicas, vocês moram no Rio de Janeiro e tal, vocês precisam fazer porque é bacana e tal. E a gente começou a fazer, assim, de leve. Aí, agora quando ele foi embora, ele passou aqui em casa uns seis dias e aí deu várias dicas pra gente e tal. E a gente achou legal, assim, a gente se divertiu e mostrar um pouco, assim, dos eventos, né? Quando tem alguma coisa diferente. E tem dias que não tem nada de interessante, que é o nosso dia a dia mesmo. Mas um dia a gente vai mostrar o nosso dia a dia, não sendo interessante, talvez vocês gostem. Então, com calma, a gente vai se soltar mais. Eu, principalmente, porque acho que ele tem mais jeito pra isso e tudo mais. Não, 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 não. Eu tô suando aqui, tá calor hoje. Tá muito quente no Rio. E, assim, pra finalizar o vídeo, pra não ser muito longo, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem comentar e a gente, dependendo, faz um outro vídeo focado nos assuntos. E aí eu peguei algumas perguntas aqui, botei no bloco de notas pra gente responder. Qual o nosso signo e qual a data de nascimento, a data de aniversário? Então, eu sou geminiana, nasci dia 28 de maio. E eu sou saistariana e nasci dia 10 de dezembro. Dizem que é uma combinação boa, eu espero, né? Bom, hobby. Ai, difícil, eu gosto de muitas coisas. Desde assistir televisão, até ler um livro, até fotografar, até... Eu sou muito eclética, gente. Geminiano é um problema. Acho que o meu hobby é criar alguma coisa. Eu tenho a necessidade de ou cortar um papel, ou pintar alguma coisa, ou pegar uma caixinha e colar um monte de coisa. Eu gosto de estar criando, usando a criatividade pra criar, assim, coisas. Acho que esse é o meu hobby. Melhor programa de televisão. Pra Fran é difícil, porque essa daqui grava tudo na Sky. Mas fala um só. O meu último vício doentio foi o Revenge, mas passou, eu tô mais tranquila. Não, o último, o que você assiste direto é o CSI. É, mas aí agora eu passei pro CSI, né, gente? Mas aí o meu vício maior, né, intenso, que eu passava mal, era o Revenge. Eu acho que o melhor programa da TV, eu tenho gostado muito do... Deixa eu pensar aqui. Acho que do Alinda Conta, da Ingrid Guimarães. Essa nova temporada de Miami. Também é difícil, eu também gosto desse. Miami tá super divertida. A TV de Nova York também, e foi muito legal. Melhor cantor ou cantora? Melhor cantor ou cantora? Ah, é difícil, tem vários. Beyoncé, Rihanna, Ed Sheeran, Sam Smith. A Freia Internacional. Martin Five, Ivete. Eu vou falar melhor cantora pra vir no momento é Ludmilla. Ludmilla também, eu amo, gente, eu sou eclética. Não dá pra falar um, é vários. É, marca favorita de roupa, assim, de roupa, sapato, enfim. Eu acho que a marca favorita, que é a que eu mais compro, que é a mais... Ainda fico louca é a Forever 21, acho que é. Forever 21, eu acho que... E chapato chute, eu amo chute também. Eu acho que minha marca favorita... Difícil isso. É. Ah, eu gosto muito dos Fast Fashion, eu gosto da Lider, da Riachuelo, e de camiseta estampada, o Zerio, que vende na Blaine Store. Eu tenho usado direto. Não sai de casa sem... Celular. Impossível. É, eu acho que essa pergunta... Celular nem conta. Outra coisa, celular também não sai sem... Sem um corretivo e um batonzinho. Eu não saio de casa sem carteira, né? Cartão de crédito. Oh, oh, não vale. Essa é a resposta outra. Então, deixa eu ver... Sem bala, bala no bolso. Mentos, eu adoro mentos. E sem... Se encher de perfume também. Ah, é. É, maior mico da vida. Vixe. Maior mico. Vou ter que cortar esse pedaço aqui, eu não vou conseguir pensar agora, não. Deixa eu ver maior mico, deixa eu pensar. Ah, ultimamente não tem pago tão mico. Acho que eu pegava mico quando era mais novo. Ah, teve uma história muito engraçada. Foi um mico, mas que deu super certo uma vez, na época que nem tinha blog, era no vinho. Eu fui numa festa ali em Neymar. E eu, na porta, falei que era o Paulo Neymar. E aí eu entrei, fiquei na Ana Vip. Não façam isso, eu não faria isso hoje em dia. Mas eu devia ter, sei lá, 19 anos. Estava doido pra entrar na festa, que era super badalada. E aí é isso. Mas foi um mico, hoje em dia eu levo e falo, caramba, não faria mais. Não sei, o meu maior mico, acho que... Tem duas coisas que eu consigo pensar, mas não um mico. Mas é quando eu, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu tava andando na rua com o Brian e a Morgan, que é a mais velha. E aí a gente começou, e eu queria puxar papo, porque eu queria falar, e aí eu confundi House com Horse. Agora é o melhor show. O melhor show foi... Que você já foi na vida. Eu fui a poucos shows, mas o melhor show, acho que foi o da Katy Perry, no... 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 Rock in Rio. Rock in Rio, que eu acho que fazia muito tempo que eu não ia a nenhum show, e aí eu fiquei toda arrepiada, aí comecei a chorar, eu era uma maluca, mas enfim, foi super legal. Acho que foi o melhor, o que mais me tocou, assim. O melhor show pra mim foi da Ludmilla, agora há pouco tempo, que a gente descarregou todas as energias. Foi ótimo. Vamos passar pra outra, melhor viagem. Melhor viagem pra mim foi a viagem que a gente fez em Michigan, pra visitar a nossa família, e depois a gente ficou quatro diazinhos em Nova York, foi muito, muito, muito incrível. É, foi muito bom. Eu também concordo, essa viagem foi incrível. Pais e irmãos. Ah, eu tenho um irmão, não deve falar tudo, nome, essas coisas. Ah, Miguel. Miguel, e ele é mais novo que eu, e meus pais são casados há 29 anos, e o nome do meu pai é o Domingos, e minha mãe é o Terezinha. É, eu tenho duas irmãs, o Patrícia e Priscila. Meus pais estão casados há 42, fizeram agora, Conceição e João Paulo. E eu tenho minha sobrinha, filhada, filha da minha irmã, que também é quase minha irmã também, é um mix de tudo, sobrinha, filhada e irmã, que é a Mariana. É, foto mais legal até hoje? A do buraco. Do Instagram. Aquela da areia? Do buraco, com certeza. É a foto que eu estou louca para revelar, e colocar no porta-retrato de conchinha, então se alguém achar um porta-retrato de conchinha, me marca, porque eu quero um porta-retrato de conchinha. Enquanto a gente está falando, eu vou mostrar a foto que ela está falando. Na minha opinião, acho que a foto, acho que eu achei muito legal, foi que a gente fez no Christian Redentor, com a GoPro, naquela cerquinha assim, que a gente colocou aquele pau de selfie lá fora, e aí a gente fez a foto, é uma foto linda também. Look que dá vontade de olhar todo dia. O look que você já postou no blog. Ajuda aí. Eu? Você, ué, não sei. Algum look que você falou assim, cara, dá vontade de usar ele, acordar assim. Ai, tem um, mas eu não estou lembrando. Que eu falava isso. Não sei. Deixa eu ver o meu look também. Difícil essa pergunta. Deixa eu ver... Ah, eu acho que o... Tem um look muito legal, que é um com calça amarela, que eu fiz. Calça amarela, uma camisa jeans, e que foi muito legal. Um look, assim, que... Eu gosto até hoje, gostaria de repetir. Ai, eu não sei. Tem vários. Eu... Da Patrícia Bonaldi? É, o vestido rosa, talvez. Eu acho que é um... Mas eu não queria falar de festa. O mix distanto, é... De festa, com certeza, é... O rosa, da Patrícia Bonaldi, que eu usei numa festa em dezembro, em novembro. E casual, qual? Casual, acho que... Macaquinho de abacaxi, talvez. Vamos lá. Acho que é esse, agora, assim, que eu consigo pensar. Melhor restaurante, na sua opinião? Melhor restaurante, na minha opinião... Bom, um que eu quero voltar, que eu fiz uma vez, é o Pastis, que é em Nova York. Que tem aquele... A gente comeu... Eu comi pancakes. Mas aqui... Ai, não sei. Eu gosto de todos os tipos de comida. Tirando o parador, Ah, é, o parador não conta, porque a gente ama, que é um bistroa. Eu acho que o Rubaiá foi um restaurante que vale super a pena. Muito. Muito bom. Muito bom. Então, beleza. Comida favorita? Carne. Churrasco? Farofa. Se tiver farofa, tá bom. Como farofa pura. Lembrança da infância? Ai, quando eu ganhei minha bicicleta, quando eu tinha cinco anos. Rosa e branca, com cestinha e rodinhas. E eu fiquei muito feliz. Tem um vídeo falando disso, e eu falava toda engraçadinha. Acho que é uma das memórias da infância que eu tenho mais vivas, também por conta desse vídeo. Acho que lembrança da minha infância, eu tive várias, mas tem os carnavais que eu passava no Clube Central, que minha mãe inventava milhões de fantasias, vestia a gente tudo quanto que é tipo, e ela se fantasiava também. E que a gente gravava vários vídeos super engraçados, imitando novela, fazendo cenas, eu acho que a minha infância teve muito isso. Ah, eu queria ver esse vídeo. Tem lá na casa da minha mãe. Não tem, nunca vi. Melhor aplicativo do seu celular, na sua opinião? Ai. Como você mais usa? Tirando o Instagram. O Instagram. Ah, eu acho que... Vou até dar uma olhada aqui enquanto ela tá respondendo. Eu tava pegando a minha cola, né? Acho que o aplicativo que eu mais uso é o Afterlight. Afterlight, que é de edição de foto. Acho que o melhor aplicativo, na minha opinião... Acho que é isso. Depois é o Google Maps. Difícil isso, o melhor aplicativo pra mim. E agora? Eu acho que eu vou no... Não sei agora. Tá difícil, hein? O melhor aplicativo. Esse celular, que é novo, já tem milhões, não sei se dá pra ver, milhões já de aplicativos. O que? Pifo, ele tinha, assim, três vezes mais do que isso. Mas eu acho que... Ah, o aplicativo que eu gosto muito, que eu uso muito, por conta das fotos profissionais, que a gente às vezes quer mandar, acho que é o Dropbox. Eu gosto dele. Não é o meu favorito. Não sei. Mas essa pergunta também é muito doida, porque, tipo, tem vários que a gente usa. É. Melhor aplicativo... Cara, é muito difícil o melhor aplicativo. Também achei. Eu tenho vários, que eu gosto. Acho que você usa muito também o Afterlight. Afterlight eu uso bastante. O Snapseed. Eu utilizo o ViscoCam. É, depois ele vai fazer uns vídeos sobre isso. É. Essa pergunta foi difícil pra mim. O Google Maps salva a gente direto nos eventos. Porque se não fosse ele, a gente não chegava em lugar nenhum. É. Porque ele dá uma... É um GPS do Google. Tem gente que gosta mais do Waze. Waze, sim. Mas a gente gosta muito mais do Google Maps. É, a gente já se adaptou, acho que é por isso. Apesar de ele falar assim, siga na direção sudoeste, que a gente não usa este no Brasil. Mas eu ignoro esse comentário dela e sigo em frente, enfim. Mas a gente já se acostumou. Eu acho que é isso. Acabaram as perguntas aqui. Eu acho que a gente respondeu bastante coisa. É... O que mais? Ah, os looks do blog. Ela que me fotografa e eu que fotografo ela. Então, assim... Tem gente que às vezes fala assim, caramba, você é um ótimo fotógrafo. Eu falo, tá, mas as minhas fotos são elas que... Que tiram de mim. Então, assim... Os dois são fotógrafos. É... A gente gosta muito de fotografar. Outra coisa é que 90% das fotos do Instagram não são feitas com câmera profissional. Muita gente pergunta isso. As fotos de câmera profissional geralmente são as de... Ah, dá pra... Dá pra ver, assim. Quer dizer, na verdade, tem gente que acha que é de profissional e é do celular. Enfim, acho que a dica principal é luz do dia. Que a gente gosta muito, sempre claridade. O flash do celular nunca é muito bom. E é isso, acho que... Quem tiver alguma outra pergunta... Pode colocar, porque a gente vai começar a responder os comentários do YouTube. Isso. Porque a gente não respondeu ainda nenhum. A gente já viu que tem vários vídeos com comentários. A gente vai começar a responder. E se vocês tiverem sugestão de tag, pra gente vai ser ótimo, ajudar a gente. Ah, responde a tag tal, responde a tag... Coloca o link da tag também, pra gente copiar e gravar pra vocês. Isso, que assim a gente vai ficar cada vez mais... Youtubers. Isso. Mais tranquilos pra falar. Acho que é isso. Então é isso. A gente tá finalizando esse vídeo num sábado. A gente podia estar fazendo tudo, que você possa imaginar, saindo, indo pra praia. Mas a gente tá aqui, gravando o vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. E quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e dá um like aí, gente. Ajuda a gente. Dá um joinha, como diz o Lu. Dá um joinha. Tá bom? É isso, então. Beijos. Ah, fique ligado, porque vai começar uns... Pra quem curte as nossas fotos do Instagram, eu vou começar... Tô fazendo já um spoiler aqui. Spoiler, né? É. É. Do que vai vir. Vou começar a mostrar alguns aplicativos e como eu trato algumas fotos do Instagram. E aí vocês vão poder aprender e ver como que a gente trata, como que faz. Isso aí, gente. Beijo, beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá calor aqui, hein? Muito.